Repertório Novo Você me usando e eu usando alguém Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem prestar por quem não presta Trocando quem prestar por quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem prestar por quem não presta Trocando quem prestar por quem não presta O melhor estúdio do Brasil tem que respeitar Emiteclas o maior Joga! Covardeci meu coração Que não consegue te esquecer Eu entre em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Quando tô me apegando aí você me liga Pra bagunçar a minha vida e se você sabe bem É você me usando e eu usando alguém Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem prestar por quem não presta Trocando quem prestar por quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem prestar por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Um abraço pro meu amigo Levi Oliveira Meu parceiro PC Aragão E veja só você por aí sofrendo Beba outra dose porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida E beba sua bagulagem com cachaça Se queimou a lingustria e com brasa Olha como eu tô O mudão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa E não é você E nunca mais vai ser O corpo suado Amando dobrado E não é você E nunca mais vai ser E veja só você por aí sofrendo Beba outra dose porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida E beba sua bagulagem com cachaça Se queimou a lingustria e com brasa Olha como eu tô O mudão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa E não é você E nunca mais vai ser O corpo suado Amando dobrado E não é você E nunca mais vai ser Música pra todos os apaixonados do Brasil Com a bolsa da chanel no braço Ou com a sacolinha de supermercado Com doce cabana no pé Ou até mesmo com o chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando fluentemente umas três linhas Ou cheia do sotaque do interior Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão, vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Eu não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte O surto do sou eu Sete milhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor Só tenho uma coisa a dizer Você Falando fluentemente umas três linhas Ou cheia do sotaque do interior Acordando sorriso com um bondinho Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão, vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Eu não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte O surto do sou eu Sete milhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz 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 E sobre o amor Só tenho uma coisa a dizer Fiz E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz 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 E sobre o amor Só tenho uma coisa a dizer Fiz 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 Te esquecer, a lua com certeza está de prova Nas noites em claro que vivi sem você O vento traz teu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te falar O quanto que eu sofri quando te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que vivi sem você O vento traz teu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que vivi sem você O vento traz teu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te encontrar E te falar o quanto que eu sofri quando te perdi Lua, oh lua Lua, oh lua Música pra tocar em todos os paredes no Brasil Joga Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Impressionante você fez eu amar Eu era uma ala dos porta-malas Disparador de alame Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era uma ala dos porta-malas Disparador de alame Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noitada Meu parceiro Atos da Polimídia Meu parceiro Lívia Oliveira Meu parceiro Pensei Aralagã E tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Impressionante você fez eu amar Eu era uma ala dos porta-malas Disparador de alame Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era uma ala dos porta-malas Disparador de alame Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara E menos um maluco na noitada Joga Sá que é uma tensão novinho Sua batonzada na minha boca Swingame tua égua Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha Então vem Minha boca na sua, sua na minha Então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha Então vem Minha boca na sua, sua na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo Então vamos chamegar Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo Então vamos chamegar Não precisa negar Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha Então vem Minha boca na sua, sua na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo Então vamos chamegar Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo Então vamos chamegar Joga, repertório pra tocar em todos os fãs do Brasil, véi Sua Eu não vou insistir mais em você, sei que vai, vai doer Mas não quero mais pensar em você, não quero nunca mais te ver Vou tentar te esquecer e não pensar em você, sei que vai, vai doer Toda vez que a gente se envolver, não quero nunca mais te ver Você é meu mundo, amo, amo muito tu Você é meu mundo, amo, amo muito tu Você é meu mundo Amo, amo muito tu Você é meu mundo Eu não vou insistir mais em você, sei que vai, vai doer Mas não quero mais pensar em você Não quero nunca mais te ver Vou tentar te esquecer e não pensar em você, sei que vai, vai doer Toda vez que a gente se envolver, não quero nunca mais te ver Você é meu mundo Você é meu mundo Amo, amo muito tu 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 Amo, amo muito tu E só quem matezinho novinho Repertório novo Pra tocar em todos os países do Brasil E apaixonar seu coração Maurício que produziu o parceiro da Estação da Rocha Todo mundo Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém Que quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois voltei Eu e você Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou E daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Até posso ver minha sonha de aí Com o parceiro Aloysio Tamo junto Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém Que quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois voltei Diz Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou E daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Eu te amo até o fim dos tempos Meu parceiro Marcos Tarray Luiz Mais história do Brasil Meu parceiro Danilo Estação do Arrocha Meu parceiro Maurício que produziu tem que respeitar Joga! E hoje eu acordei com a vontade de mandar o texto do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi, apaguei, escrevi, apaguei Eu nem sei Quantas vezes o meu dedo foi no enviar e eu desviei Se eu mando o que eu penso a gente não volta Aí a foto dela some na hora Se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda e vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto Mas as vezes dá vontade da te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto Mas as vezes dá vontade da te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam a perdir Aí quem diz que eu vivi Eu posso ver o que eu penso a gente não volta Aí a foto dela some na hora Se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda e vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto Mas as vezes dá vontade da te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto Mas as vezes dá vontade da te mandar pra longe Hoje eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam a perdir Aí quem diz que eu vivi Isso aqui é Matheusinho Novinho Música de trabalho Composição minha Tem que respeitar Maurício que produziu Meus planos são assim Eu e você Eu te beijando Eu te amando É fácil de entender Que é você Só você Eu sei As vezes fico te olhando Te admirando Debaixo dos planos Pra esperar pensando Morena Não faz assim Esse teu cheiro Esse teu corpo Tá grudado em mim Morena Olha pra mim Eu e você E você e Deus Vamos até o fim Até o fim Você tá aí Eu tô aqui Olha pro céu Pode dizer Que eu vou te ouvir Vou te sentir Vou responder Falar pra todo mundo Que eu quero Só você Meus planos são assim Eu e você Eu te beijando Eu te amando É fácil de entender Que é você Só você As vezes fico te olhando Te admirando Debaixo dos planos Pra esperar pensando Morena Não faz assim Esse teu cheiro Esse teu corpo Tá grudado em mim Morena Esse corpo Me deixa louco Alucinado Me deixa doidinho Morena Olha pra mim Eu e você E Deus Vamos até o fim Até o fim Você tá aí Eu tô aqui Olha pro céu Pode dizer Que eu vou te ouvir Vou te sentir Vou responder Falar pra todo mundo Que eu quero Só você Só você Joga! Repertório novo, véi! Isso aqui é Mateus e o Novinho Repertório pra tocar em todos os pais do Brasil Porque prometeu, porque me iludiu Me chamando de amor, amor que você nunca sentiu Eu acreditei, te amei, me entreguei pra ti Você me usou, brincou, só mentiu pra mim Eu acreditei, te amei, me entreguei pra ti Você me usou, brincou, só mentiu pra mim Diz a verdade uma vez, seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar antes que seja tarde Diz a verdade uma vez, seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar antes que seja tarde Porque prometeu, porque me iludiu Me chamando de amor, amor que você nunca sentiu Eu acreditei, te amei, me entreguei pra ti Você me usou, brincou, só mentiu pra mim Eu acreditei, eu acreditei, te amei, me entreguei pra ti Você me usou, brincou, só mentiu pra mim Diz a verdade uma vez, seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar antes que seja tarde Diz a verdade uma vez, seu coração foi tão covarde Diz a verdade uma vez, seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar antes que seja tarde Meu parceiro Meu parceiro aranha do povo Meu parceiro PC Aragão Isso aqui é Mateuzinho Novinho Repertório pra tocar em todos os fóruns do Brasil Joga Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se tá gostando de outra alguém O corte de cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos traços do sorriso deu pra perceber O que será que tá faltando em você O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Parceiro Levi Oliveira, tem que respeitar O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade, tá aqui comigo a sua metade Parceiro Danilo Estação da Rocha Amém Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto